Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e vou falar um pouco sobre esse tema para vocês. Eu declaro não possuir quaisquer conflitos de interesse na minha apresentação. Então, segundo a teoria de que a indução de ligações cruzadas, ela causa um reforço e um enrijecimento no tecido e, a partir daí, isso culminou com o desenvolvimento do cross-link no final da década de 90. Theo Seiler, ele se inspirou nisso para poder aplicar a radiação ultravioleta nos tecidos corneanos e, a partir daí, foi que houve o advento dessa técnica revolucionária no tratamento da evolução da ectasia corneana. Os primeiros protocolos, eles surgiram em tecidos de córneas porcinas e observou-se um aumento de cerca de 70% do enrijecimento da curvatura quando comparado ao grupo controle. E, posteriormente, esses resultados, eles foram aplicados, eles se repetiram em diversos outros estudos, tanto em córneas de coelho como córneas de cadáver. Volensack, ele foi o primeiro a estabelecer um protocolo de tratamento para o cross-link. Foi o chamado protocolo de Dresden. E, a partir de então, ele padronizou e norteou o tratamento do cross-link para o mundo todo, que consistia, basicamente, em aplicar a riboflavina durante 30 minutos e, sequencialmente, mais 30 minutos de irradiação, a radiação ultravioleta, numa intensidade luminosa de 3 microwatts durante esses 30 minutos. Porém, esse longo período de tratamento, ele era encarado como uma desvantagem dessa técnica. E foi nesse cenário que surgiu o cross-link infest. De acordo com a lei da reciprocidade fotoquímica, o mesmo efeito fotoquímico, ele pode ser alcançado, uma vez que nós diminuímos o tempo de irradiação, o tempo de exposição e aumentamos a intensidade de irradiação. Então, a combinação de 3 minutos de irradiação a 30 microwatts, ela proporcionaria o mesmo efeito de 5 minutos a 18 e de 10 minutos a 9. Isso tudo, ele ia fornecer um reforço biomecânico semelhante aos 30 minutos de irradiação a 3 microwatts por centímetro quadrado. Porque todas essas combinações, elas iam resultar de uma energia total de 5,4 joules por centímetro quadrado. Em 2011, Schumacher, ela conseguiu provar a equivalência biomecânica dos protocolos standard e acelerado. E, posteriormente, em 2013, esse autor, ele propôs que a lei, ela era válida só até a intensidade de 40 a 50 microwatts por centímetro quadrado. Ou seja, intensidades superiores a essas, elas não proveriam um reforço corneano superior. Esse é uma tabela de um dos nossos estudos sobre um review que nós estamos publicando. E observem que a literatura já dispõe de alguns estudos que falam sobre a eficácia do tratamento acelerado na evolução da ectasia. Mas eu gostaria de chamar atenção para a diferença dos tempos de irradiação, que varia de 7 até 30 microwatts. Assim como o tempo de tratamento também varia de uma forma bem grande, de 3 até 15 minutos. E não apenas isso, como o tempo de exposição à riboflavina pré-operatória, ele chega a variar de 5 a 30 minutos. Com relação à profundidade que o tratamento do crosslink, ele alcança no estroma corneano, ela depende de alguns fatores, como a concentração da solução, a intensidade da luz ultravioleta e a interação desses fatores com a espessura corneana e de diferenças entre as estruturas da fibra de colágeno. O Seiler, ele propôs que a linha de demarcação, que é uma zona de transição entre o terço anterior tratado e o posterior não tratado, ele ficaria ali a uma profundidade de cerca de 300 micra. E em resumo, o que nós observamos na literatura é que o crosslink acelerado tem essa linha de demarcação mais superficial do que o protocolo padrão. Mais uma tabela de um dos nossos papers que vai ser publicado recentemente, agora muito em breve. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que a profundidade da linha de demarcação, ela varia não só, como já dito, entre o protocolo convencional como um acelerado, assim como, dentre os protocolos acelerados, ela varia de uma forma bem intensa. E isso, nós podemos ver que está relacionado ao tempo de exposição da riboflavina pré-operatório. Quanto mais tempo de riboflavina no pré-operatório, mais profundo foi essa linha de demarcação. Então, isso poderia surgir uma hipótese de que a apoptose mais superficial que o crosslink infest gera, ela poderia estar relacionada a esse tempo de imersão reduzido da riboflavina, quando comparado aí ao protocolo mais profundo do convencional. Também tem esse estudo, eu gostaria de chamar a atenção desse autor, onde ele mostra exatamente a importância dessa riboflavina no pré-operatório, de forma que ele trata dois grupos no protocolo estándar, de mesma intensidade luminosa e mesmo tempo, porém, um com 20 minutos de riboflavina pré-operatória e o segundo com 30 minutos de riboflavina pré-operatória. E o tempo com maior imersão de riboflavina, ele teve uma linha de demarcação mais profunda do que o outro. Ainda aqui, fazendo uma revisão na literatura sobre o aplanamento e o remodelamento corneano, nós vimos que essas variáveis estão muito relacionadas. E quanto mais profundo for o remodelamento biomecânico, maior é o aplanamento que acontece no crosslink. Então, se o crosslink acelerado, ele promove uma linha de demarcação mais tênue, consequentemente, ele também vai ter um aplanamento menor quando comparado ao convencional. Com relação à segurança da técnica, as variáveis mais pesquisadas é com relação às células do endotélio e à função das células do limbo. E as duas técnicas, elas foram bem comparáveis. Lembrando que uma espessura mínima de 400 micra deve ser respeitada, apesar de já ter protocolo de tratamento do crosslink infest em cornea fina, usando a riboflavina hiposmolar. Já existe também na literatura, com relação à aplicabilidade do FESH em tratamentos combinados, como no empante de anel seguido de crosslink, assim como a ablação fotogueada com o eczímer, seguida também de o crosslink. E vale lembrar sobre a iontoforese, que é uma técnica que está sendo proposta para penetrar a riboflavina com o epitélio intacto. E eu gostaria de chamar a atenção também pelo tratamento da intensidade de luz pulsada quando comparado à irradiação contínua. Nós observamos que a irradiação pulsada, ela teve uma maior penetração no estroma do que a irradiação contínua. Aqui, esse OCT, ele ilustra exatamente isso, uma linha de demarcação de 200 micra na irradiação pulsada, comparado à 160 de uma irradiação contínua. Existem outras aplicabilidades do FESH, como, por exemplo, a associação dele com a ZIC, ceratoprótese de Boston, e ainda no tratamento da ceratite infecciosa, que é o PAC crosslink. Para concluir, o crosslink em FESH, ele é eficaz na estabilização da ectasia. O nosso grupo, coordenado pelo Dr. Marconi Santiago, nós estamos elaborando uma meta-análise que já está em processo final. E aí, nós conseguimos reunir 11 estudos que foram comparáveis, grupo controle, mesmo randomizados ou não, e que englobam quase 1.500 estudos aí. E os resultados são bem interessantes, visto que a meta-análise é o estudo com maior relevância estatística que tem hoje. Continuando, o aplanamento do crosslink em acelerado, ele é menor, assim como a linha de demarcação do FESH é mais tênue do que a do convencional. Os níveis de segurança e de complicações do FESH, eles são equiparáveis ao do crosslink em convencional. E uma excelente alternativa é a aplicabilidade do crosslink em FESH em córnea fina. Aquelas córneas que já não poderiam mais ser tratadas pelo crosslink em convencional, o FESH, ele tem sido uma alternativa para esses casos. Então, lembrando que a análise individual de cada paciente é uma coisa importante para a gente determinar, não qual é o único tratamento que é o mais eficaz, mas sim o que é melhor para cada um dos pacientes, o que a gente chama de Patient Specific Approach. Muito obrigada.